Eu quero te apresentar a loja oficial Invel aqui em São Paulo. Você que sofre com dores crônicas como tendinite, artrite, dor lombar, dores nas pernas. Aqui você encontra uma medicina de vestir. Explica pra gente um pouquinho, seu Mário, como é que funciona isso. Toda a tecnologia da Invel, ele tem uma aplicação de uma biocerâmica que irradia infravermelho, ele melhora a circulação sanguínea e depois com o uso contínuo ele vai aliviar dores. Exatamente, ajuda no tratamento das dores. Gente, é uma tecnologia japonesa que vai melhorar a circulação sanguínea. Você de São Paulo, venha fazer um teste que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Sabe por quê, gente? Aqui você encontra meias, luvas, camisetas, palmilhas, pijamas, roupas masculinas, femininas, tem calcinha, cueca, tops, bermudas e muito mais. Você pode comprar online, aponta a câmera do seu celular pro QR Code que está aparecendo na sua tela, você de qualquer lugar do Brasil, pelo site também, né? Sim, medicinadevestir.com.br Ou então você vem aqui no endereço Rua Ribeiro Lacerda 419 Jardim Saúde, perto do Plaza Sul, aproveita tudo isso em Invel.